Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Brasil! É o round! O round aqui já não tá nada bom, tinha caído o primeiro jogador, já são 3 kills pro time 10G, 4x2, taco e fer, contra o mundo aí. São 4 jogadores, eles vão ter que, porra, se plantar, já tá bom. Olha o Taquinho, olha o Taquinho, um na mão do Q2 voando. Foi visto, ó, NA comunicação, velho. NA, pega a USP dele, rouba a USP dele também, Taquinho. Rouba o kit dele, velho. Segundos, ele viu, ele viu. 3x3, corre, 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 ladrão. 3x0, B, nossa, C4 plantada. Nossa, ele ainda deu... Serk Breeze num bombe e Tarik, velho. E Ira no outro, velho. Olha lá, já caiu Tarik. Olha lá, tô falando, mano. B de, porra, velho. B de cachoeira de água d'água aí, velho. Porra. B de, porra, de bem-vindo. 3x0, B, nossa, C4 plantada. Vai ter de vir. É o único, único cenário que eu não gostaria. E aí, ó. Mais um round armado do UBR. Compraram. E aí, lá vem. O Penislau já cai. Mas, olha, a Dona Morte. Duas entre kills ali pra ele. O Serk. Que isso, Serk? Que, porra, cego, mano. Cego pela Smoke. E aí, já cai. Valeu. Ah, é nossa, C4. Tarik. Tarik, velho. O rei do Spray and Prey. Tá aí, velho. Tarik chegou no Spray cabuloso. Nossa, o Breeze, velho. 9x2. Aí, eu já não sei se engano, hein, velho. Ah, é agoniante, velho. Tá aí, tá tudo livre, velho. Ah, é nossa. Mas o time da... Olha lá. O time da IG já colou, velho. E aí, não teve smoke pra biblioteca. Não teve muita coisa. O Breeze já tá na moto. O KNG tá olhando ele. Olha lá. Acabou a KN. Segunda kill do KN no round. Só que aí, o Tarik leva ele. 2x3. Tá dentro do bombe. O TRK tá dentro do bombe. O Fer tá na areia. É esse, velho. É agora. 2x3. TRK. Mata o primeiro. Fer mata o primeiro. TRK o segundo. E agora, 2x1. E tá lá, velho. E o time da IG vem forte. É 4x2. A chance aí, ó. O TRK abre a primeira kill. O taco vai ser levado aqui, ó. O taco foi levado. Ah, é dele. C4 plantada, meus amigos. Nossa, tirou 5 aí. Olha lá. 3x3. Tem smoke. Tem defuse. Não tem defuse. Olha o Breeze, velho. Olha o Breeze. Mas o Fer devolve. 2x2. Olha o kit aí. Tamo sem kit. Não tem muito o que fazer. Já sabe que tem um na areia. Um no cemitério. Vai tá o reload. É, vai ter que, velho. Entrada dele. O KNG não conseguiu atirar ali pra cima do Iran. A gente tem o Fer posicionado na tripla. Ele deu a volta. O Iran, ó. 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 Nossa. Aí ele marotou, velho. Aí. Aí ele jogou, velho. Eu não sei nem o que vai acontecer. Mas aí ele jogou. Ah, MT, mano. O primeiro era o outro. O da bomba. Ele tá plantando o Fer. O da bomba não se mexe, velho. Ai. Opa. Opa. Calma. Calma, brasileirinho. Calma. O 15 engana. De repente. Tá lá. Ó lá. Ó lá. Voltamos. 15 a 7. O Fer tá numa situação, ó. No caixão. É difícil. Ele já recua. Mata o primeiro. Sabe que tem. Um preso aí, ó. O Breeze, ele sabe que ele tem pouco tempo. Olha aí, ó. Tentaram crescer pra cima do Fer. Ele leva os 3. Ele leva os 3. Não tenta crescer pra Dona Morte, não. Em cima da Dona Morte. E ainda a C4. Olha o Fer, velho. Ela ainda deu muito dano. Tirou 54. É só o Iran. 3x1. A C4 foi pela construção. Eles foram fazer ali uma tática 3D. Passar 3 ou 2 pela construção. Acho que foi. E aí, tudo nosso. Nada deles. 15 a 10. Nossa, vai no timing. No timing. Espera mais um pouco. Fala aí. Mira mais um pouco. O CS é duro, mano. Ah, o CS ele é muito duro, mano. Porra, foi por um segundo, velho. Por um segundo, velho. Olha o tempo. Fala, galera. Tô aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre a M Cup Games Wingman. Que vai rolar dia 28. Um campeonato de 2x2 pra você poder jogar com seu brother. E poder ganhar até 110 reais. Entre no Insta deles, que tá na descrição, pra se inscrever no camp. Agora fique com o vídeo e tamo junto. Beijado por todos. Ele. Rei do Spray and Prey. Tarique do céu. E tá aí. Que beleza, hein? Que beleza. Um roundzinho. Já sabemos do Iran. E tá lá. Mano, que round do feiro, velho. Que round, velho. Beleza, velho. P é nossa. C4 plantada. Tá, velho. É trem, Gal. Eu não sei porque você tá em choque, velho. É trem. Só sossegar. Toma. Toma, Tarique. Já foi visto atrás do verde o Iran. O Iran é... Ô, mano. O Iran, ele conseguiu a kill. Já vem mais uma pro cerco. Só que o Iran caiu. Olha o cerco. A movimentação. Olha o cerco, mano. Que isso? TRK, hein? TRK. 9 segundos. Que isso? Cerco do céu, velho. De pano de prato. Tá aí, ó. Pano de chão, né? Pano de chão. Olha o feiro. Olha o feiro, velho. Nossa, o Iran veio dar backup e encontrou direto. E ele gira, velho. Ele gira. Y gira. A bomba tá plantada. Os caras vão ficar em choque com o feiro, velho. Olha no mapinha, ó. Olha o Breeze, velho. Olha lá. O cara tá aqui. A dona morte. Vem. Olha lá. Vira cá. Mira cá. Cuidado. Tira a cara. E aí, ó. O Breeze agora olhou a ligação inteira e falou, mano, o cara nem tá aqui mais, velho. Nossa, a gente foi hurlado, velho. Mas o p**** tá vivo. Ele tem a W. Não tem nem mais tempo. Tem tempo. Tem molotov. Vem a molotov. Tem smoke. Tem smoke. Vai defusando. Meu Deus. Ele vai defusar direto. Defusou direto. Linda. Oh, o Fallen glocou o Breeze, velho. Lado alto, velho. Presente, professor. São três na B, velho. Três na B é fake, hein? É fake. Três na B. Gostei da tática. Deixou os caras em choque. O KNG já pega aqui o pra cima do Breeze. O Iran. A escada. A escada, velho. A escada. Tem que cobrar. Vai ter que cobrar. O Breeze aí. O Iran pode estragar tudo. E aí, no timing correto, o TRK pega aqui o pra cima do Iran. O KNG mata o Serk. 4x2. Ah, é nosso. C4 plantada. Um bom round do Meber. Que isso? O KN tá vivo, mano. E o KN ainda conseguiu dar um pouco de dano. TRK mata mais um. 2x2. Tarik do céu morreu. É Fallen e Fer versus Serk. A gente sabe que o Serk tá no bombe. Corre. Ó. Ele escutou tudo, velho. Ele escutou tudo. E aí, então, toma. Ó lá. Ó lá. Já pegou a info. Já pegou a info. Já sabe? Ah, olha o Tarik. O spray dele, velho. A assinatura dele, velho. Olha aí. 1x1, taquinho e penis lau. Lindo, taquinho. 11x4. Fala dele aí, velho. Pô, já fazer 12 e tal. Não sei o quê. Pá, Dust 2. Zeiss e tal. Será que rola boa, KN? Boa. Já pegou a kill pra cima do Breeze. Caiu o Serk. Ah, virou passeio, velho. Virou passeio. São duas kills aí já pro TRK. KNG. O Fer pegou a dele. Olha lá. Que beleza. 12 MBR, 4 EG. Acabou. Roga aí. Nossa, tabelada, hein, velho. Colby, F. Mas tá lá, tabeladinha. E o round é B. Que isso? Um atirou no outro. Já gira isso. Gira aí, taquinho. Não, taquinho. Sentou na HE o Serk. Já caiu o Serk. É só o Breeze. Consegue a kill pra cima do Fer. É 1x2. São dois adados. Então toma. P2000ziado, velho. Tá aí o MBR. E vem o Breeze, velho. E vem o Breeze. Fala em derrubou o Tarik. Olha o KNG. 3x1. Acabou. É isso. Não deu nada. Não deu nada. Aqui é guerra, velho. Aqui é guerra. Ah, é dele. C4 plantada. O Serk quis desafiar o Lampião. Levou a pior. 2x4. Round difícil. Breeze. Tá de P250. Eu não sei o que vai ser dessa Dust 2. Ele joga muito melhor uma Dust 2 que a Trem. Se bem que a Trem joga um bem também. Tá aqui. Malandro. Malandro. Foi de manhã. De manhã não. Na hora do almoço. Olha o Fallen na cara dele, professor. 4x3. Tinha caído o feiro. O Fallen agora morre. É 3 jogadores ainda vivos. 2 agora do MIBR. KNG e TRK. Ele vai ter que limpar tudo. O TRK. Ele olha. Já fala. A varanda é minha. Ele volta. Vai ter backup do MIBR. Tem essa W. O KNG. Ele tá sem utilitário. O TRK também. Melhor guardar, velho. Começo de jogo aí. O Taquinho e o KNG. Tá no bom bebê. Olha aí. O KNG já morde aí o primeiro. Que beleza. Aí, ó. Fer. Taco. KNG. 3 kills pra gente. É o Ira. O Cerco é ligeiro. Mas aí ele foi o que? Escalpelado pelo professor. AC4 ficou do lado de fora. É importante que ninguém morra. Aí tomou varado. Pedagiado. Taxado. Economia pra boa. Pra 2 AW, inclusive. Saiu. Ah, olha o Fer, velho. Com a flecha do Fallen. Explodido. Ainda queimou. O Fer segurou sozinho. Os 3 do meio com a flecha do Fallen, velho. Que isso. A C4 é nossa, irmão. A C4 é nossa. A C4 não vai pelo meio, velho. Ou vai. Tem muito time que vai. Tá colocando a C4 indo pelo meio. Olha esse pique. Olha esse pique, velho. Isso é louco. Olha aí, ó. Então toma. Ah, melhor esse daí, ó. Olha o Fer, velho. Olha o Fer. Enfileirou todo mundo. São 2 kills por um IBR. Não sei como o tiro não pegou. Jogo quebrado. TRK mata o Breeze. 4x2. Virou o quê, velho? Virou passeio, velho. Virou passeio, velho. O tiro não saiu, não saiu. O barulho não saiu. 1x3. É só o taquinho. Molotov, o bomb. Vem a flecha. Que é isso aí, velho. Olha o backup, velho. Olha o trabalho de backup. Boa, Paco. 4x4. Aí caiu o Fer. Tinha mais um. Ah, olha o TRK, velho. Olha o TRK, velho. Que isso, mano. 3x2. TRK, hein. Que beleza. É aqui, ó. Aqui o que garantiu pelo menos o plant pra gente. A vantagem. 2x2. B é nosso. C4 plantada. Agora vai, velho. TRK, velho. TRK. Você é louco, velho. Olha a calma, velho. Olha a calma. 9x7. Caramba, pari que... Olha, olha. Olha a jogada do MIBR. Que time é esse, velho? Acabou. Aqui o cameraman nem soube. Acabou. O cameraman, ele não entendeu a jogada. Eu não entendi também. Colando aí, ó. 2 pela base, 2 pelo fundo. Aí, olha o TRK, mano. Olha o TRK. 3x3. Caiu o TRK. O Fallen tá posicionado. Ele vai querer pegar esse cara do fundo. Ele não erra. 2x2. Vou aqui o do taco. E agora, ó. 13. Agora é TRK do bomb. Taco do fundo. Pula, pula, pula. Olha o TRK, velho. O cara vem pra cima dele, brother. Não é você que mete o terror pra cima dele, não, velho. Ele que mete o terror pra cima de você. Ó, 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 ó. Não. Ah, meu pai amado. Eles já fizeram isso com a gente aí, ó. Beleza. Beleza. Nossa. Tá, 2x2. 2x2. Esse 4 tá com o Fallen, ele consegue plantar. Tá aí, velho. Boa. Boa. Junto. Dá pra jogar junto? Boa. Mais uma smoke. Mais uma smoke. O Breeze tá pego nessa smoke, ó. Ele vai ter que, ó. Ele vai ter que fazer a play. Uhuhuhu. E vamos para a prorrogação, velho. Tá aí. Lady Gaules. Lady Gaules foi com espaço. Olha o Fallen, velho. Ele cresceu, o brasileiro. Ele cresceu. E o KNG também, velho. E o KNG também. Agora, velho, é aquele momento, velho. 262. Tá faltando pouco, velho. Tá faltando pouco. Chama mais, velho. Chama mais. Tá faltando pouco que não vai dar tempo. 16 LIBR. 15 LIQUID. 15 LIQUID. 15 EG. A LIQUID já foi de base, né, velho? Isso. Vai. 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 Olha lá. Que beleza. Aí é ele, velho. É o fofão, mano. Tá aí. Acabou. Acabou. Oh. Estamos na grande final, brasileirinho. Estamos na grande final, velho. Que beleza, hein, velho. Que beleza. Estamos na grande final, velho. Só não sei se ele ouviu. Quero ser rico e ter estilo como Jay-Z. Rimar com Victus, meus lixo tipo Slim. E aguenta ser um L após o P. E sem dons, conto don, todos vinte. Já perdi tempo vendo o vento, isso é um crime. Sem sentimento é um tormento, arde em crise. Emoção no conhecimento faz eclipse. Se você achar que vai dar certo, então arrisque. Quero ser rico e ter estilo como Jay-Z. Rimar com Victus.